A gente vê que na IES, por exemplo, o consumidor, ele não vê canal, ele vê marca. E ele quer a melhor experiência independente do canal que ele pegue, né? Então, se ele está comprando na loja, ele vê a marca e quer a melhor experiência na loja. Se ele está comprando através da venda direta, ele está vendo que quer a melhor experiência através daquele vendedor autônomo. E se ele está comprando no e-commerce, ele está vendo que quer a melhor experiência pelo e-commerce, porque ele está acostumado a comprar pelo e-commerce. E principalmente nos nossos produtos que são de cosméticos, a gente vê que a recompra do produto, para quem já conhece o produto, e muitas vezes a compra pelo impulso, que acabou aquele produto, ele chega na hora que quer recomprar. E às vezes tem uma loja do lado, mas ele comprou ali naquele momento, porque foi aquele momento que ele identificou a necessidade dele. E ele comprou a primeira vez na loja e a segunda vez pelo e-commerce. Só que a experiência que ele teve na loja, ele teve legal, ok? Teve uma boa experiência com o produto, agora comprou pelo e-commerce. E se ele não tiver uma boa experiência pelo e-commerce, na compra, deu ruim. Então, ele vê marca, ele não vê canal. Só que dependendo do canal que ele compra, ele quer aquela experiência que seja excelente. Porque ele está acostumado a comprar, por exemplo, no mercado livre? Tem lá, você quando vai comprar no mercado livre, você vai ver que você só vai comprar quem tem no relógio verdinho, quem tem... Ou seja, quem é comprador no mercado livre, sabe como é que vai comprar no mercado livre. Aí se o cara... Você vai ver o review lá, né? Está todo atrapalhado aquele cara. Você não vai comprar, porque você sabe que você vai estar atrapalhado também, né? E você vê que os índices que muitas marcas vêm é do reclame aqui. E dependendo da empresa, quando você vai comprar um negócio, você vai lá no reclame aqui e vê, será que eu tenho reclamação dessa empresa? Não, se eu tenho reclamação, como é que essa empresa resolve os problemas dela, né? E aí você vai ver também como é que são os reviews, como é que são as avaliações dos clientes que compraram aquela marca e tiveram problema. Porque problema todo mundo vai ter. É como a gente resolve os problemas que a gente vai ter. E no online é tudo muito rápido. O cara mete o dedo lá e reclama mesmo. Então, é como a empresa vai resolver seus problemas.